Estamos aqui hoje em uma operação policial. Uma operação policial diferente das demais. Hoje a quinta DP, junto com o pessoal do plantão central, do plantão sul, junto com as demais forças, junto com a força tática, junto com a repressão a crimes ambientais e agrários. O pessoal da academia está tudo aqui para dar todo apoio ao aniversário do Pedro Lucas, que é uma criança que estuda aqui na Escola Tintagral de Itacoaral, e nos mandou uma cartinha dizendo que o sonho dele era ser policial civil. Queria muito nos conhecer. Nós viemos aqui hoje, ele já nos conhece, passou conosco, já foi complementado inclusive pelo pessoal do seu APAE, e nós estamos agora plantando aqui o aniversário dele e entregando os presentes. O que que significou essa cartinha que vocês receberam? A cartinha para a gente foi um motivo de muita emoção, uma vez que a gente viu refletido na sociedade com aquele esforço que a gente faz para manter a paz social, fazer a investigação e o atendimento ao público. Nós cada vez mais nos renovamos uma vez que a gente recebe essa resposta positiva da sociedade. E o Pedro Lucas hoje nos dá a oportunidade de estar em contato com a sociedade, dando esse retorno da sua satisfação.